Diferente de qualquer outro artesanato, o macramê não precisa de agulhas. A gente precisa basicamente de linha e das nossas mãos, dos nossos dedinhos. São eles que vão trançando a linha e dando nó nas linhas e formando o macramê que a gente tanto ama. Ah, Osana, mas aí eu preciso de uma linha específica, assim, maravilhosa para o macramê? Não! Você pode fazer o macramê com qualquer linha que você tiver na sua casa. Qualquer linha ou qualquer cordão. Você pode ter as linhas maravilhosas do macramê? Sim, mas se você não tiver, isso não impede você de fazer o seu macramê. Você pode fazer o seu macramê usando barbante, barbante de padaria mesmo, sabe? Aquele barbante fininho que você arrebenta com a mão com linha de crochê. Você pode fazer com qualquer linha ou cordão que você tenha na sua casa. Você pode usar cadarço de tênis. E eu aqui tenho dois tipos de cadarços diferentes. Você pode treinar o seu macramê. E você pode colocar numa base e você pode treinar o seu macramê. Hoje eu vou treinar nó quadrado. E eu vou treinar o nó quadrado com o cadarço. Eu treino, treino, treino. Tá bom. Agora eu vou desmanchar. E agora eu quero treinar outro tipo de nó. Então você desmancha. E eu vou treinar o DNA. Depois eu desmancho. Agora eu vou treinar o nó escondido. E assim a gente vai treinando e testando os nóis. Aprendendo os nóis usando o que a gente tem em casa.